O novo ano começou com uma notícia que desagradou o morador de Rio Claro, que depende do transporte público do município. A passagem de ônibus, que hoje é R$ 2,50, passará a custar R$ 3,00 a partir do dia 27 de janeiro. O aumento foi publicado no Diário Oficial no último dia 18. Nas ruas, o descontentamento dos usuários que precisam do coletivo todos os dias. Por exemplo, a gente pega dois, três anos por dia, o salário que a gente ganha. Eu moro em São Miguel, então não é tão longe para ter uma passagem tão alta. Então acho que isso faz com que a turma se afaste mais. Quem precisa usar o transporte público da cidade para ir e voltar do trabalho, por exemplo, passa a gastar R$ 6,00 todos os dias. Quem trabalha seis vezes na semana tem um gasto mensal de R$ 150,00 com o transporte. A tarifa de Rio Claro passa a ser a mais cara de toda a região. Com o reajuste, o preço ficará equivalente ao valor cobrado em Piracicaba. Cidades como Araras, São Carlos, Araraquara e Limeira têm passagem mais barata, entre R$ 2,20 e R$ 2,85. Ai, aí está muito caro. Mesmo ainda tendo uns dias pela frente pagando o preço antigo, tem gente que já arrumou uma alternativa para não gastar tanto. É o caso de Alife, que tem 14 anos e precisa sair do bairro do estádio e ir para o centro quatro vezes por semana. Agora ele trocou o ônibus pela bicicleta. É um absurdo, porque R$ 3,00. Para a população, o serviço melhorou com os novos carros que estão em circulação há alguns meses. Mas ainda fazem sugestões para que o preço fique realmente justo. Se chegou a um preço assim, então tem que dar uma melhoria para os usuários. Porque, pelo menos ali no Paineiras, onde eu moro, não tem nenhum lugar que tenha cobertura ou banco para o pessoal sentar. E eu acho que, pelo menos, deveria.